Dramas da Obsessão. Primeira parte. Leonel e os judeus. Capítulo 6. Urgia retirar do seio da família infeliz de Leonel os inimigos invisíveis que a atormentavam. Repugna sempre, porém, as individualidades já esclarecidas, admitir nos serviços de beneficência ao próximo quaisquer atos de violência contra os mesmos. Certamente que Roberto e Peri, coadjuvados pela assistência do alto, que segue todo aquele que se devota às causas justas, teriam possibilidade de remover dali os infelizes perturbadores, sem preocupações de ordem mais suave. Todavia, não o fizeram. A fim de encontrarem facilidade para o intento, previamente, trataram de afastar Leonel e sua filha para local seguro, no qual se abrigassem de novas investidas das trevas. Conquanto, esse local houvesse de ser concorde com seus estados de inferioridade vibratória, verdadeiros dementes, enfermos graves que eram ambos, carecedores de delicados cuidados do mundo espiritual. Os suicídios que tiveram por causa a obsessão de um espírito perverso sobre o encarnado apresentam certa parcela de atenuantes para a vítima e agravantes para o algoz. Existem suicídios que se viram sugestionados e cometeram o ato terrível por meio do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Desafeto que poderá ser também um espírito encarnado, e a qual não se puderam furtar. Tal o paciente que, recebendo do seu magnetizador uma ordem durante o transe sonambúlico, cumpria exatamente dentro do prazo determinado por este, mesmo quando se passaram já muitos meses depois da experiência. Outros, existem, que não querem absolutamente morrer, não desejam o suicídio, que relutam mesmo contra a ideia porque se veem atormentados e se horrorizam ao compreender que algo desconhecido os arrasta para o abismo, abismo esse que temem e ante o qual se apavoram. Apesar disso, sucumbem, precipitam-se nele, uma vez que, deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da natureza espiritual do homem, não logram forças nem elementos com que se libertarem do julgo mental terrível e malfazejo, cujo acesso permitiram. Eles vêm junto a si, antes de efetivado o ato, com impressionante segurança, tais se materializados fossem diante dos seus olhos corporais, os quadros mentais que o obsessor fornece por meio da telepatia ou da sugestão. Um receptáculo de veneno ou substância corrosiva, um revólver engatilhado que misteriosa mão sustém oferecendo-lhe, uma queda de grande altura, onde eles próprios se vêm despenhando, um veículo em movimento sob o qual se deverá arrojar, etc. Sofrem assim por vezes durante meses consecutivos, sem ânimo para confidenciarem com amigos, uma agonia moral extenuante e arrasadora, uma angústia deprimente e inconsolável, que lhes agravam os males que já os infelicitavam, angústia que nenhum vocábulo humano será eficiente para bem traduzir. Notemos, todavia, que tratamos tão somente da obsessão simples, ou seja, daquela que é ignorada por todos, até mesmo pelo obsediado. Daqui se não revela ostensivamente, objetivando alteração das faculdades mentais, mas que, sutil e ocultamente, por meio de sugestões lentas, sistemáticas, solapa as forças morais da vítima, tornando-a, por assim dizer, incapaz de reações salvadoras. Pouco a pouco, sob tão doentia pressão magnética, uma tristeza suprema e avassalador desânimo comprometem as energias do assediado. Aterrador alarme desorientam todos os fatos da vida, mesmo os mais vulgares se lhe apresentam ao raciocínio, contaminados pela infiltração obsessora, dramáticos, maus, irremediáveis. Esquece ele de tudo, até mesmo do seu Criador, ao qual, em verdade, jamais considerou, mas em cujo amor encontraria proteção e forças para resistir à tentação. E somente se preocupa com o meio pelo qual se furtará aos males que o afligem. Então, sucumbe sem apelação. Curva-se à vontade que conseguiu dominar a sua vontade, servindo-se da sua fraqueza de homem despreocupado das razões da vida, e ignorante de si mesmo, que da existência só conheceu muitas vezes a feição meramente animal. Daí, se concluirá, então, da necessidade de os homens procurarem conhecer a si mesmos, isto é, que possuem nos recessos da personalidade um sexto sentido, um dom natural, capaz de permitir tais desastres, se se conservar ignorado, e se eles próprios, os seus portadores, preferirem viver alheios às causas sérias e elevadas, que lhe permitiriam a harmonização com estados psíquicos superiores, que de tudo isso os eximiriam, uma vez que o obsediado possuirá forçosamente, para que se torne obsediado, os ditos donos mediúnicos, tal como toda a humanidade os possui. Ora, o suicídio assim efetuado, transformou-se antes em um assassínio gravíssimo, contornado de agravantes, cometido pelo obsessor, que responderá pela crueldade exercida perante a justiça do Criador Supremo. Quanto ao obsediado, sua responsabilidade certamente foi profunda, em razão de haver permitido acesso às arremetidas inferiores, por se conservar igualmente inferior, não desejando o próprio progresso, com a renovação dos próprios valores morais, a procura do ser espiritual e divino existente em si, não tentando reações de ordem moral e mental, para dignamente se equilibrar nos deveres impostos pela existência. Responderá, portanto, pela fraqueza e a descrença que testemunhou, enfrentando após o suicídio momentos críticos, decepcionantes da vida do além, e retornando à terra para, em existência nova, terminar a que fora interrompida pela fragilidade, demonstrada ao entregar-se às mãos do algoz, sem tentar defender-se com as devidas diligências ou reações. e até a próxima. E aí